E aí E aí E aí Como é, Mina? Quem colocou aquela peda ali, oi Mina, boa pergunta Ô, Lucas, é sua peda? Ô, meu Deus do céu Não é grudada não, meu amor Meu Deus do céu, vem cá, Milena Vem cá, você já imaginou outro formato ali Não foi? E por que que aconteceu assim? Cheguei, meus amores, acordei, foi 4 horas da manhã Morrendo de sono, me acabando com a cara toda babada Quase perco o voo E quase perco a foto Pra ficar lá na minha casa, juntando a minha casa Ficando minhas coisinhas, mas vim da incidência, né? Andando bem Vim mais pra me exibir mesmo, pra postar uma foto no Instagram e dizer que tô aqui mesmo Entendeu? E a vontade, meu Deus tá lá Sabe? Ô, meu filho, já foi brilhado Só brilhando comigo, vamo Aí trouxe minha mão dista toda Metade da vila tá aí O povo não sabe andar sem mim, não, meu Deus É o seu carro, é isso aí? Vai, não, mulher, desgraça Bora Vai, bota Não, é a boca da frente, meu amor, você errou Tá, mulher, deixa de coisa Eu, hein, a sua é falsa, viu? É Certeza, bota aí, filho Bota o cinto e tudo Vamo atrás comigo Venha Laura, Evangeline Posso tocar? E no sol quente Posso tocar? Depende, bota uma luva Não, pelo amor de Deus O que que é, gente? A jacaré é? Menino Não, bota só o cinto nela pra ela não cair e tem uma convulsão aí Bota Bota o cinto Bota o cinto, porque aqui não é bagunça não, viu? Cheguei, menino Na Oronha Isso aqui é pra fazer uma coisa bem feita Acho que o meu cabelo tá horroroso, olha pra isso Parece que um golfinho mastigou Aí todos os famosos tá aí Um bocado, né? Mas Bruno chegou no vlog vocês Não, veio comigo agora Aí vai chegar uma galera também Já me chamou de ídolo, fez uns stories comigo, amei Porque você percebe que as pessoas realmente estão respeitando Cheguei, viu? No pedaço Como é que tá, menino? Tudo bom? Desocupando a casa que eu vou entrar Sei nem quem é Interessante que eles plantam a antena parabólica Eu sempre achei interessantíssimo, ó Toda casa eles plantam ali, olha Nasce igual árvore Deve ter mais algumas aqui, ó Mostra pra vocês Cadê? Ei, tem aí, rei do gado Avicelio, meu filho, cheguei, viu? Cheguei pra babilonizar, meu filho Venha Eu, hein? E a mala, veja Não E outro, só vim pra sua casa Calma pra sua presa Travou a porta do carro dela, pelo amor de Deus Mulher, e quem é essa, mulher? É a minha, hein, menino Menino tão descolido E nasce num pé, hein? Até inoram, hein? Cadê, mulher? E toda organizada Toda pesada Toda vasculhante E o cabelo na chapinha Metei uma selagem aí Natural Não, não Não, não Certeza que não é, então É natural, meu filho Maravilha Vamos pro chuveiro Vamos pro chuveiro Chuveiro Esse menino que eu tô mostrando o Auricelio Fiz questão de vir aqui pra mostrar ele Pra tá no feijoada dele Que ele é um dos melhores restaurantes aqui no Noronha E ele foi muito, muito espizinhado, sabe? E maltrataram muito ele E ele ganhou meu coração Sabe como? Ele ganhou meu coração Da forma como ele trata os funcionários dele Que é tudo família Tudo dentro de casa Aí eu disse, sério Desde esse dia, meu filho Pode contar comigo Pro resto da sua vida Todos os famosos do Brasil Vão pra esse negócio dele Todo mundo Hoje vai estar todo mundo lá Mas olha quem ele recebe em casa Alguém tava falando de você, amada aqui Seja bem-vindo Eu tava falando quanto você ganhou meu coração Como você trata as pessoas Como você é um cara do bem Eu disse que todos os famosos do Brasil Do mundo vai lá no seu negócio Mas você é o pezinho no chão Entendeu? Não, eu não quero sair daqui não Tem que ser aqui ó Pé no chão Raiz Entendeu? É o maior sucesso Cacimba Noronha Que é o restaurante dele Uma comida Você não tem noção não E você tá lá, tá? Que tá no cardápio Eu tenho meu nominho lá no cardápio Entendeu? Melhor pasta de lagosta Que vocês vão comendo Eu fico todo arrepiado de falar Porque aqui é um cara do bem Toda vez que você vinha aqui em Noronha, meu amor Pode vir no Cacimba Noronha Que vocês vão pirar Daqui a pouco eu vou mostrar a feijoada dele Como é que é bom Mas pega aí, viu? O pessoal mijando ali O Papai Noel mijando E aí